E aí, gente, nesse último bloco do CINOTICIAS, nós vamos falar de licenciamento ambiental. Toda vez que vai ser implementado um empreendimento nas mais diversas cidades do país, se torna necessário a elaboração de um documento, de um licenciamento ambiental. Bom, a finalidade é fazer com que sejam eliminados qualquer impacto ao meio ambiente em que esse empreendimento vai ser implementado. Nesse contexto também, os bens culturais, toda a história que pode estar ali no subsolo desse ambiente, também deve ser catalogado, deve ser documentado e o projeto tem que contemplar isso também. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nos explicar como é que isso funciona dentro da legislação ambiental, está conosco o professor arqueólogo João Luiz Teixeira. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. É isso mesmo? Toda vez que vai se construir algo, implementar um empreendimento nas regiões, é preciso que a arqueologia também faça parte desse projeto de licenciamento ambiental? Perfeitamente. Existe uma instrução normativa do órgão fiscalizador, que é um órgão federal, chamado IFAM, por nome de IFAM. É ele quem, então, dita as regras acerca do patrimônio arqueológico, do patrimônio cultural tombado pela unidade, pela federação. Essa instrução normativa tem uma classificação de tipos e tamanhos de empreendimentos, então cada tipo, cada categoria dessa aí tem que obedecer uma regra e seguir determinado tipo de estudo. Porque quando se fala em legislação ambiental, a grosso modo já se pensa logo no meio ambiente, seus recursos naturais, a água, a floresta, os impactos que isso vai provocar. Agora, a questão da arqueologia também, aliás, esse assunto é muito mais amplo do que só isso, né? É, perfeitamente. Lógico, se você pensa em meio ambiente como um todo, você vai pensar naquilo que está aflorando a superfície, né? Aos olhos, né? Aos olhos, ou aquilo que está no subsolo, né? Que a gente não consegue enxergar, então. E que, na verdade, pertence à história do homem, né? Desde os primórdios até hoje em dia, né? Aqui em Linhares, existem muitos, diversos sítios arqueológicos aqui, né? Eu não sei dizer assim ao certo, que nós já registramos, cadastramos tantos sítios, né? Catalogamos, mas eu acredito, assim, que hoje nós tenhamos para mais de 200 identificados no município. Podemos dizer que, se os estudos forem intensificados, nós passaremos aí de 300, 400 sítios. Esse número é bem maior, né? É bem maior, é bem maior do que se imagina, do que a própria pesquisa imagina. Quanto mais estudos a gente realiza, né? Mais coisas a gente vai encontrando. E, lógico, Linhares, por ter um território muito grande, né? É o maior município em extensão territorial do estado, certamente, então, somado a isso, com a maior diversidade de ambientes também, né? Propicia, então, uma grande quantidade de sítios arqueológicos, né? O senhor falava a respeito do Vale do Suruaca, uma região riquíssima nesse aspecto aí, né? É, o Vale do Suruaca é a região mais expoente nossa até o momento, e acredito que seja sempre, né? Porque o Vale do Suruaca, ele tem um conjunto de sítios arqueológicos singular a nível de Brasil, quiçá mundial, tá? Nós temos sítios ali que remontam a 6, 7 mil anos antes do presente. É aquela região ali de Barra Seca e... Principalmente a região de Alagados do Rio Barra Seca, né? Entendi. Toda essa região ali é riquíssima nesse aspecto. É, riquíssima. Nós temos cemitérios ali, como eu disse, de 5, 6 mil anos antes do presente. Agora, quem eram esses povos, professor? Dá pra... É, dá pra se ter uma ideia. Os estudos, eles não estão tão avançados por falta de recursos, né? Por falta de apoio. Mas a gente tem uma ideia que eram povos seminômades, né? Não eram grupos grandes, eram grupos pequenos, talvez aí de 50, 60 indivíduos, né? Que ficavam se deslocando, né? Dentro dessa região, de períodos em períodos, de acordo com a sazonalidade de produção dos bancos de alimentos, né? Então, eles se alimentavam muito de pesca, né? Peixes, no caso, caça de aves, mamíferos, répteis... E por aí vai. E por aí vai. E também muita coleta, né? De moluscos, né? Agora, dentro do estudo que é feito aí pela legislação, dentro da legislação ambiental, no que tange à arqueologia, o material que é encontrado em determinada área, por exemplo, hoje nós temos local, espaço para receber esses materiais coletados? É. O ideal é que o material arqueológico, advindo dos estudos, né? De resgate ou estudos acadêmicos, né? Mesmo. O ideal é que fique dentro do município de origem. O problema do Brasil é que a maioria dos municípios não tem esse tipo de estrutura, né? Para receber. Linhares não é diferente, né? Embora Linhares seja uma cidade que grita o progresso o tempo todo, né? Convida grandes empreendimentos, tem grandes empreendimentos, né? A gente tem, por exemplo, a Petrobras, que atua na região há décadas, né? Várias décadas. É uma grande impactadora de sítios arqueológicos, eu posso dizer assim, porque eu já prestei serviço para ela e já ajudei a resolver alguns problemas da empresa, né? Já ajudei a resolver muitos problemas da arqueologia no sentido dos empreendimentos dela. Mas o município até hoje não conseguiu criar uma estrutura para poder atender, então, novos empreendedores que queiram, né? Novos empreendimentos que queiram se instalar no município, né? É certo que é muito provável que qualquer empreendimento, às vezes até mesmo uma casa que venha a ser construída em um desses bairros novos, você pode fazer uma... Uma escavação. Uma escavação para fazer uma fundação da sua casa, você pode achar algum material, né? Isso já aconteceu aqui, né? Isso já aconteceu. Aconteceu em Linhares, né? E aconteceu em São Mateus há uns anos atrás, em que o rapaz foi abrir uma fossa lá e apareciam várias urnas funerárias, né? E esses documentos, esse material, na verdade, é um registro importantíssimo e que tem dado pouco valor a isso, né? As autoridades não têm levado isso muito em conta, né? É... A gente percebe que falta uma... Ou falta conhecimento, né? Ou falta sensibilidade, né? Para aquilo que toca ao passado. No meu entender, o passado está muito ligado com o presente, né? E fortemente ligado com o futuro, né? Eu só consigo pensar o futuro se no presente eu consigo enxergar, enxergar, então, o passado. E acaba ficando uma lacuna, né? Um material que poderia ajudar a preencher, a entender um espaço de tempo que acaba ficando por aí. É, fica uma lacuna na história do local, da cidade, né? Da região, fica uma lacuna na história das comunidades, né? Fica uma história na lacuna do país, fica uma história na lacuna da humanidade, né? Infelizmente, né? Tá certo. Bom, quero agradecer muito a presença do professor João. Mudando um pouquinho de assunto, professor, saindo totalmente fora desse assunto aqui, que é importantíssimo, a gente precisa falar de outras coisas também. O senhor, em 2012, foi candidato a prefeito aqui no município de Linhares, pelo PCdoB, como professor, como cidadão linharense. Nós estamos aí no ano de eleições municipais. Novamente, o senhor pretende apresentar projetos aqui para a cidade. Como é que o senhor vê essa questão política, esse cenário que se desenha no momento? É, de fato, 2012 foi uma experiência muito interessante para a minha pessoa. Eu saí muito satisfeito com o resultado. Eu acho que eu consegui alcançar aquilo que a gente almejava. A gente tinha certeza de que seria um caminho difícil, era uma proposta difícil, né? De antecompetir com políticos tarimbados já no município, com capital político muito grande. Mas, assim, faltava, de fato, que alguém se prontificasse a iniciar uma nova história, né? Contar, enxergar a cidade, falar a cidade, pensar a cidade de maneira diferente do que se era pensado. A gente está voltando agora, 2016. Eu sou pré-candidato, sim. Continuo no PCdoB. Eu tenho certeza que as condições acontecendo, né? O partido, ele vai avaliar, já está avaliando positivamente, né? A nossa ideia, né? Aliás, não é uma ideia só minha, essa é uma ideia partidária, né? Lógico que aí, então, precisa ter condições favoráveis para poder desenvolver uma campanha para o prefeito. Não é uma campanha fácil, ela requer investimentos, né? Ela requer equipe, né? Claro, claro. Então, mas, assim, a ideia é, em 2016, apresentar a nossa proposta novamente e agora um pouco mais remodelada, né? Mais revivada, reavivada, né? Dentro da realidade atual, né? Entendi. Atualizada, vamos dizer assim. O senhor, na campanha anterior, falava muito da questão da renovação, né? Do quebrar, o ciclo, né? Que ciclo é isso que o senhor mencionou? É, eu acho, as pessoas me perguntam diariamente o que eu penso dessa administração atual, da gestão do Nozinho. Eu penso, eu consigo enxergar uma coisa positiva nessa gestão, né? Lógico, são várias coisas positivas, mas uma eu posso citar aqui é a quebra, sabe? De uma linha de política, né? A quebra de uma escola política na cidade, né? Talvez o que estava acontecendo antes esteja acontecendo nesse governo agora. Talvez as pessoas não estão conseguindo, né? Ver aquilo que elas queriam ver que era, de fato, a mudança. Mas, assim, o ponto positivo maior que eu acho é a oportunidade de fazer uma transição. O senhor acha que chegou a hora de surgir algo novo, algo de diferente? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque o momento de transição, esse foi criado o momento. Você, a população, ela enxergou que precisava dar uma parada no modelo e para se pensar a cidade e iniciar um outro modelo. Eu acho que 2012, 2017, ou seja, a eleição de 2012 e essa que vai acontecer em 2016, elas vão dar uma sequência no sentido de transformar, de mudar a cidade, sim. Sim, entendi. Agora, o senhor mesmo mencionou que a candidatura a prefeito, enfim, a majoritária, ela requer recursos, ela é muito difícil, ela é concorrida, né? Todo mundo quer ser prefeito, né? E ela requer alianças, sobretudo, né? Acordos, porque senão não se chega ao poder. Seria possível, seria algo possível ou impossível para o senhor alianças com essas figuras que estão aí hoje? Olha, essa é uma coisa que eu não posso falar só por mim. Eu pertenço a um partido e uma candidatura, ela é do candidato, mas antes de mais nada, o candidato, ele pertence a um partido. Então, se o partido achar interessante configurar com alguém, a gente vai analisar, avaliar qual é o lucro disso para a cidade. Entendi. Porque primeiro tem que ter lucro para a cidade, não pode ser para o partido, não pode ser para o candidato. Tem que ser, o que vai resultar de bom para a cidade nessa... Mas isso não poderia parecer uma incoerência, o senhor não acha? Pode, pode parecer uma incoerência e eu acredito que nessa eleição de 2016 vão acontecer muitas incoerências. É mesmo? E eu acredito que do nosso lado não, mas dos outros lados, do outro lado, dos outros lados... A água e o óleo vão acabar se misturando. Vai acabar se misturando, vai acabar se misturando. Tá certo, que bom bater esse papo aqui com o professor João, João Luiz Teixeira, arqueólogo, professor, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade e espero que sejamos mais felizes. Eu só digo para as pessoas o seguinte, o Guimarães Rosa, ele falou uma vez o seguinte, que o animal satisfeito, o animal quando satisfeito, dorme. Então eu deixo uma pergunta assim, você está satisfeito com o rouba mais faz? Mas, sabe, isso é muito sério, as pessoas precisam parar para pensar com a história do rouba mais faz. O país está passando por um momento crítico, uma crise política muito grande, ela é mais uma crise política do que uma econômica, então é uma crise política que está afetando drasticamente a nossa economia, a vida de todos nós. E a gente tem que parar para pensar, para ver se de fato vale a pena continuar pensando e aceitando o rouba mais faz. Então, atentos, o animal satisfeito dorme. Obrigado, professor João. Eu que agradeço a oportunidade. E, gente, esta edição do Sinotícias está terminando, você, claro, contribua com o nosso telejornal. Envie sugestões para o e-mail pautalinhares.com, veja nossos vídeos, todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Acesse lá o facebook.com.br tvclinhares, deixe seu recadinho, sua mensagem, que a gente te dá o retorno. O telefone da nossa redação é o 33732000, que aparece aí no seu televisor. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.